E agora eu vou apresentar uma amiga japonesa apaixonada pelo Brasil, Naomi Kumamoto. Ela é regente da orquestra da flauta da Casa de Choro aqui no Brasil. Obrigada. Obrigada. Pensei nas crianças mudas, telepáticas. Pensei nas meninas, senhas inexatas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas só nem se esqueçam da rosa, da rosa. Pensei nas pessoas caem da escola. A rosa radiativa, estúpida, inválida A rosa consciente, antirrosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada